Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre a importância da dieta como um auxílio no tratamento da endometriose ou adenomiose. Vamos lá? Eu sou a doutora Kelly Fernandes, sou médica ginecologista e obstetra e hoje eu vou te falar sobre alguns alimentos que melhoram a doença e alguns alimentos que devem ser evitados porque tem o poder e a capacidade de piorar os sintomas da endometriose. Mas antes, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é a doença para nós compreendermos melhor a importância da alimentação como auxílio no tratamento. Lembrando, nós não vamos falar aqui sobre tratar isoladamente endometriose só com a dieta. Não é isso, mas uma vez que você tenha um diagnóstico, você esteja tratando a endometriose ou com abordagem cirúrgica ou com uso de anticoncepcional ou uso de algum hormônio, a introdução de uma dieta adequada auxilia muitíssimo na melhora dos sintomas e na melhora da doença de modo geral. Então, vamos relembrar o que é a doença para a gente compreender um pouco melhor. Lembrando, a endometriose é uma doença crônica e inflamatória. Tecido endometrial, ou seja, tecido menstrual fora do local habitual, que seria na cavidade endometrial, espalhada na pélvica ou no ovário ou próprio na musculatura uterina ou em outras estruturas pélvicas. E a presença desse tecido endometrial fora do local habitual vai gerar toda uma resposta inflamatória. Agora, imagine este processo inflamatório que a doença tem e causa todos os meses, de modo contínuo. Quando a gente machuca a pele, tem a resposta inflamatória. Com inchaço, com vermelhidão, com dor local, o mesmo acontece com a endometriose. Ela gera toda essa resposta inflamatória, causando os sintomas da doença. Dor, sensação de inchaço e as cicatrizes, que são mais aderências. Então, pode causar aderência do útero com a vestida. Uma breve pausa só para te pedir, se você está gostando do conteúdo, se inscreve no canal, aciona o sino, que quando eu publicar novos conteúdos, você vai ser informado. Mas vamos, então, aos alimentos que melhoram a doença, que diminuem os sintomas, as dores relacionadas à endometriose. Alimentos, principalmente alimentos naturais, alimentos ricos em verduras, legumes, fibras e uma baixa ingesta de carne. Os estudos mostram que pacientes que têm uma alimentação rica nessas substâncias, com a diminuição de ingestos de carne vermelha, tiveram melhora dos sintomas e melhora da resposta ao tratamento. E quais alimentos eu preciso evitar? Porque os estudos mostraram que teve uma piora dos sintomas, com piora da dor, nas pacientes que faziam a ingesta desses alimentos. O primeiro deles é o consumo de carne vermelha. Os estudos gostavam que pacientes que tinham uma ingesta maior que duas poções na semana, eles apresentavam mais sintomas em relação aos pacientes que não tinham essa ingesta tão elevada. Ou também os derivados da carne vermelha. Então, se você tem o hábito de consumir carne vermelha todos os dias, seria prudente diminuir o consumo da carne vermelha. Outra questão também associada são os alimentos ultraprocessados. Alimentos que precisam passar por vários processos, justamente para ter uma durabilidade maior. Os emlatados, os emlatados, os frios, o presunto e outros similares também devem ser evitados, porque eles pioram sim os sintomas da doença. Todos os sintomas relacionados, dor, inchaço e também alimentação que seja rica em alto teor de gordura. Por exemplo, os derivados lácteos, como alto teor de gordura, creme de leite, manteiga. Então, dar preferência aos alimentos naturais é uma alternativa para um controle adequado da doença. São esses alimentos, alguns dos alimentos que você precisa evitar para que sim você tenha controle da sua doença de modo mais satisfatório. E lembrando, na prática, no consultório, a gente vê isso. Pacientes que já estão em tratamento, mas tem um padrão alimentar, tipo em emlatados, frituras, fast food, elas têm sim mais manifestação clínica do que pacientes que tem um padrão alimentar mais equilibrado, a base de verduras, mais rica em peixes e rica em fibras. Então, se você tem a doença, se você já tem o diagnóstico, introduza um padrão alimentar adequado para você ter um melhor controle da doença. Lembrando que a endometriose, ela tem um impacto muito negativo na vida da mulher, desde o social até mesmo o psicológico. Então, é importante, agora que você está com essas informações, colocar em prática e adotar um padrão alimentar mais adequado. E lembre-se, toda alimentação que tiver esse efeito mais anti-inflamatório, ele vai ser benéfico para o controle dos sintomas da doença. Outra coisa muito importante também, mas é claro que precisam mais estudos, pacientes que tinham deficiência de vitamina C, de vitamina A, vitamina D, elas têm um benefício, se têm deficiência em fazer a suplementação. Então, é importante fazer a avaliação com a sua ginecologista para ver a questão da dieta interferente na endometriose. São estas as informações. Um forte abraço e até breve.